Uma audiência pública foi realizada para tratar sobre a regularização fundiária nos bairros JK, Parque Bonier e também o Jardim da Lua, gente, aqui em Juiz de Fora, e ficou decidido aí pelo cancelamento de um leilão que aconteceria envolvendo essas localidades. Essa situação aí, ela se estende desde 1988, quando houve o começo desse processo de regularização. Em 2006, para poder agilizar o processo, a Caixa Econômica Federal autorizou a doação das áreas para a Prefeitura, mas a direção local da Caixa e a PJF na época não concluíram os trâmites e o processo foi descontinuado, quer dizer, ele foi interrompido. Com os terrenos, como os terrenos são da Caixa, em 2023, algumas áreas foram colocadas em leilão. Vamos assistir e entender mais. A audiência pública para tratar sobre a regularização fundiária nos bairros Juscelino Kubitschek, Parque Bonier e Jardim da Lua foi realizada na tarde dessa quinta-feira. Após a audiência, ficou decidido que a Caixa vai cancelar o leilão e os imóveis ocupados na Zona Sudeste vão ser doados aos moradores. Essa situação se arrasta há mais de 35 anos e agora os lotes vão ser regularizados. A decisão foi comunicada durante a audiência que contou com a presença de representantes da Prefeitura de Juiz de Fora, da Caixa Econômica Federal, da Procuradoria-Geral do Município e dos moradores. É, que bom que está caminhando ali para poder resolver essa situação, um problema se arrastando desde 1988.